Aqui começa o último trimestre de gestação. Com 28 semanas, o bebê pesa pouco mais que 900 gramas. Seu peso triplicará até o nascimento e produzirá uma camada de gordura para ajudar a mantê-lo aquecido fora do útero. O esqueleto do bebê está endurecendo, mas os ossos do crânio ainda não se fundiram. Na hora do parto, eles vão se aproximar para a cabeça passar com mais facilidade. Bilhões de neurônios já existem para criar conexões cerebrais que serão essenciais no aprendizado dentro e fora da barriga da mãe. O bebê consegue abrir os olhos e visualizar a luz que passa pelo útero. Ele também ouve bem e é capaz de perceber conversas e música. Com a aproximação do parto, a pele do bebê perde pedacinhos do verniz caseoso, uma substância esbranquiçada que recobre todo o corpo para protegê-lo do líquido amniótico. O bebê engole alguns desses pedaços junto com outras secreções. Isso se transformará em suas primeiras fezes. Na 37ª semana, a pele está rosada e macia. O bebê não é mais tão enrugado e já tem a aparência de recém-nascido. Ele está ganhando uns 30 gramas por dia e pesa cerca de 2,7 quilos. Se nascer agora, não será mais considerado prematuro. Preparando-se para o parto, a maioria dos bebês muda de posição e fica de cabeça para baixo até o momento de vir ao mundo. Preparando-se para o parto, a maioria dos bebês muda de posição e fica de cabeça para baixo. Preparando-se para o parto, a maioria dos bebês muda de posição e fica de cabeça para baixo.